This is the rhythm of the night, the night, oh yeah The rhythm of the night, this is the rhythm of my life My life, oh yeah The rhythm of my life Karma na balada, karma no coração Karma na batida, alma da sua mão O ritmo da noite, com a minha amiga Corona Vem no Eurodance que eu te dou uma carona Aumenta esse som Quando a noite vem caindo, eu caio junto na diversão Eu caio junto na diversão Coloco minha calcinha cavada e quebro as regras do carmão Mas nunca me arrependo dos pecados cometidos Chego em casa derrotada, precisando de um chá de canela Precisando de um chá de canela Coloco meu pijama safado e calço minha melhor chinela Continuo dançando ao ritmo dos meus sentidos This is the rhythm of the night, the night, oh yeah The rhythm of the night, this is the rhythm of my life My life, oh yeah The rhythm of my life Fashion style, chic, gourmet, 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 tirando uma selfie Tô querendo aparecer Aqui tá cheio de gatinhos Querendo me pegar Retoco a maquiagem E me acabo de dançar Ficando louca sem beber Com o nome em todas as listas Com o nome em todas as listas Danço boladinha com você Karma aqui, karma lá Karma nas pistas Karma nas pistas Cuida para levantar o meu longo vestido Todos delirão com a canção E você vai dançar pra mim E você vai dançar pra mim Eu vou passar serol na mão Vou aparar pela raviola Assim, 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 assim I know you wanna say This is the rhythm of the night The night, oh yeah Humilha o satanás This is the rhythm of my life My life, oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Revolar mamãe Revolar mamãe Revolar o papai Revolar o papai E chama todo mundo The rhythm of my life This is the rhythm of my life Revolar mamãe Revolar mamãe Revolar o papai Revolar o papai E chama todo mundo The rhythm of my life This is the rhythm of my life A balada tá cheia Eu queria soltar um pum Vou soltar de ladinho 3, 2, 1, 1 Nesse estilo eu piso E você não sabe porquê Então sabe o que é isso This is the rhythm of the night The rhythm of my life Oh yeah Oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life Revolar mamãe Revolar mamãe Revolar o papai Revolar o papai E chama todo mundo The rhythm of my life This is the rhythm of the night Revolar mamãe Revolar mamãe Revolar o papai Revolar o papai E chama todo mundo The rhythm of the night